Asa Noturna e Mulher Gato Onde ela acabou com o crime Ou modificou pelo menos o crime organizado do local Até que voltou para Gotham City Na cidade ou naquele bairro que ela vivia Quando ela era criança Isso aí foi mostrado no Batman Ano 1 do Frank Miller E isso já tinha sido trabalhado Mas agora está sendo melhor desenvolvido Bem, Mulher Gato, nesses últimos números Aqui a gente está no volume 6 Quer dizer, já são 28 edições Antes desse, esse aqui tem ainda 29 e 32 E o Ranvita desenvolvendo uma personagem Que nunca foi uma vilã Mas também nunca foi uma heroína Caminhava no meio termo Ela vivia sobre as próprias regras Mas parece que o contato maior com o Batman que ela teve Ela acabou, bem, criando responsabilidades Agora ela tem poderes Ou poderes de manipulação E a responsabilidade de salvar as pessoas Que estão em volta dela Bem, ela volta para a Leitown Esse bairro que ela ficava Um bairro completamente esquecido de Gotham City E nos últimos números ela vem incomodando bastante Grandes vilões ou grandes mafiosos da cidade Na edição passada, o volume 5 foi meio que explosiva Aconteceu um monte de coisa Inclusive tem um assassino atrás dela Um carinha que parece Ele chama Padre alguma coisa? Cadê? É o Padre Taylor É esse cara aqui Da parte de trás É uma das capas das revistas E esse Padre Taylor parece muito o santo dos assassinos Lá do Preacher E é meio que essa pegada Tem até uma relação religiosa Ele sempre cita partes Versículos da Bíblia E tem... Bem, no anual Que está aqui nessa edição também Explica de onde que ele veio Qual que é a origem dele É uma origem interessante Gostei do que foi apresentado Nesse... Em meio a isso tudo A Mulher Gato Ela acaba... Durante essas quatro edições Ela salva alguns vilões Que estão sendo... Estão sofrendo tipo queima de arquivo Por causa de tudo que aconteceu Nas edições passadas O grande vilão por trás de tudo Que é um mega empresário Ele começa a fazer queima de arquivo E algumas pessoas entram Alguns colegas As colegas entram no meio dessa linha Que é o Charada E a Era Venenosa A Era Venenosa inclusive Estava sendo utilizada como... É... Planta... Como fonte Para algumas drogas Bastante pesadas Que estavam sendo distribuídas Bem... É justamente nisso Que a Mulher Gato Está envolvida Ela tenta ajudar A Leital Ela tenta ajudar A sua... A Era Venenosa Sem querer Ela acaba ajudando o Charada Não é muito A praia dela E em paralelo Esse Santo dos Assassinos Esse Padre Está atrás Tentando matar A Mulher Gato Mas tentando matar Assim... Ele fica por trás Ele está Preparando o terreno Ele fica Até ajuda De vez em quando Já estava Faz um tempo O Pinguim Que contratou ele E agora o Pinguim Até queria tentar Sair, né? Tirar Não, não precisa matar mais A Mulher Gato Mas ele Aceitou o contrato E contrato feito Ele tem que ir Até o final Mesmo que o Cara que o contratou Não queira mais Saber disso Bem divertido A arte do Fernando Blanco As cores da Jodie Belair Elas funcionam Perfeitamente Nesse roteiro Que mistura um pouco De espionagem Com a máfia Que o Run-V Acabou Criando Nessa... Um poder paralelo Nessa Gotham City O Batman não aparece Talvez Tenha algumas menções Que ele possa existir Ele existe Mas Ele e a Mulher Gato Eles entraram num acordo Pra um Não ter filho no outro Mas eu acho que ele tem Algum pezinho aqui A gente vai ver melhor Na próxima edição Que é a edição que encerra A fase do Run-V Aqui a gente tem mais um Outro assassino Que tá atrás Da Mulher Gato Por causa de tudo Que ela acabou Se enfiando E enfim Além de tudo isso A Leital termina A história com a Leital Sendo atacada Pela força policial Por causa Da própria Desse grande vilão Que tá por trás Mega empresário Que é o cara Que financia Tanto o prefeito Quanto a polícia E a parte Legal E ilegal De Gotham City Bem Legal Mulher Gato Eu tô curtindo muito Cada edição E cada Bem Cada encadernado Que eu compro Ela O Run-V Consegue me surpreender Com uma boa história Bem Agora de Mulher Gato A gente vai pra A Zona Noturna Do Tom Taylor Aqui é basicamente Uma retomada Do status quo Mais padrão Do Asa Noturna O Dick Grayson Ele volta Pra Blood Raven Ele tem todo Aquele otimismo E aí Nesse caso específico Ele acaba De receber De herança Bilhões de dólares Do Alfred Que morreu Já faz um tempinho Lá na fase Do Batman Enquanto O Asa Noturna O Dick Grayson Tava sem memória Tinha levado Um tiro na cabeça Aqui ele volta Pra essa Pra situação Mais Confortável dele Olha que legal Essa imagem E as artes São muito boas O Bruno Redondo É muito Ele traz um desenho Muito bonito Com cores Muito bonitas Essas cores Inclusive Principalmente Do Adriano Lucas E bem Ele faz O Bruno Redondo Ele faz Umas composições Muito legais Faz esse resgate De vários momentos Do Asa Noturna Trazido Pela história Do Tom Taylor É um resgate Sim Desse lado Mais otimista Que é O Batman Otimista Que é o Dick Grayson Com os Desenvolvimentos Padrões Do que a gente Vai encontrar Blood Raven É uma cidade Que está Envolvida Em corrupção Envolvida No crime Tudo por trás Dela A população Não tanto Mas Todos os Grandes players Os grandes jogadores Da cidade Eles são Criminosos E aqui a gente Vai ver A entrada De uma nova Prefeita Que vai Vai ser Bastante impactante O sobrenome Zuko Já indica Que Alguma coisa Está por trás Dela Zucko Para quem não sabe Um dos Era um mafioso É o sobrenome De um mafioso Que é responsável Pela morte Dos pais Do Dick Grayson Bem, enfim O Asa Noturna O Dick Ele se sente Imbuído Na necessidade De usar Esses bilhões De dólares Para uma Ação Muito melhor Do que ter Uma bate-caverna Ele cria Uma Ou tenta criar Uma rede De auxílio social Para a cidade Que quer replicar Em outras cidades Mas principalmente Focado em Blood Raven Essa vai ser A jornada dele Claro Como uma jornada Paralela Porque a parte Super-heróica É a que vai ser Mais desenvolvida E aí a gente tem Esse passado Influenciando O presente Os Os mafiosos Tipo o Arrasa Quaterão Outros Mafiosos Que estão por trás De toda A estrutura Da cidade Isso vai ser Melhor desenvolvido De certa forma Ela tem algum paralelo Com o Mulher-Gato Mas no caso Mulher-Gato A atmosfera É muito mais Soturna Aqui no Asa Noturna A gente vê Mesmo as imagens Noturnas Elas são Bastante brilhantes É tudo mais É tudo mais Aceso Tem muito mais luz Só para ter uma Mostrar um pouco Dessa Dessa diferença Olha só A Asa Noturna Para Mulher-Gato Como muda O mesmo Um cenário semelhante Vai São duas cidades Envolvidas no crime Mas o tom da aventura É completamente diferente Que o Tom Taylor Está trazendo Do que o Ranvi E ambas histórias São bem legais Tem participação especial Também da Barbara Gordon Do Tim Drake E Eu vou ficar no suspense Porque existe um elemento De virada Principalmente Na edição número 5 Ou seja Já da metade Para o final Do encadernado Que vai trazer Outros elementos Vai explorar Um passado Bem interessante Do Asa Noturna Do Dick Grayson Enfim E além de tudo isso Claro Todas essas questões De crime Toda a questão social Existe um Assassino em série Que é o Sem coração Matador É um assassino em série Que agora fugiu o nome Óbvio Sempre que eu vou Fazer o vídeo Acabo esquecendo O nome desses Os nomes mais específicos Mas é um cara Que vem arrancando O coração Das pessoas Dos sem tetos Da cidade E vem Aqui ó Sem coração Chama ele Ele tem uma Um aspecto Interessante Ele tem super força Ele tem Ou pelo menos Tem força aprimorada E outros elementos Aprimorados Sem super poderes Além desses E ele coleciona Corações O que já Não é nada Agradável Bem Enfim Essa foi Asa Noturna E Mulher Gato Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Sinta o chocador Presta o Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presta o Gaudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e amigos Meio a gente Comora sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Episódios atemporais Que vocês podem ouvir Tanto no Spotify Quanto no Courage Ou qualquer outro Agregador de áudio Procurem Tem várias recomendações Então são episódios De certa forma temporais Dá sempre para Buscar, pinçar coisas Interessantes Que são mencionadas Além disso Link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Mulher Gato As Noturnas Vocês encontram Por lá E comentem Vocês estão lendo Vocês ficaram interessados Nesse retorno Do Asa Noturna Estão lendo A Mulher Gato A gente conversa Nos comentários E é isso aí Até mais E bons quadrinhos